Fala ai pessoal tudo beleza? Aqui é o meu amigo Gastrogame Estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Resident Evil Deixa eu colocar aqui só recuperação rápida Nível 1 só 70 mil ainda pro nível 2 Golpe crítico Arma de fogo Dd5 meu e é isso ai vamos Vamos dar sequencia aqui No capítulo 3 Da ida Acho que é nossa última parte Acho que eu sou da ilha A gente foi atrás é? Repito, Ada Wong se dirige ao sul rumbo ao puerto Estão montando na pieta? Isso que nem se quere é chegado Vamos nós então Atrás dos dois queridinhos aí O porto está por ali né Um momento Opa, um momento Deixa eu ver né se não tem nada pra cá Nenhuma insígnia Apesar que eu deixei alguns insígnias pra trás já Mas eu acho que não Não custa nada ver Ver isso O que é que tem aqui para fazer? Tem um troféu não? Tem até um troféuzinho Os soldados que vi no submarino? Afinal do mesmo, isso é garantido O que é que tem um troféu? Que pena não desfrutar um dia em casa Tchau meus queridos. Eu só quero chegar lá. Ei minha! Eu quei a militância, eu não vou lhe dar prazer. Eu quei! Vou ver todos os motores. Eu vou lhe dar prazer. Gostei! E não vou lhe dar prazer. Topos e潮os! Toque as invasas. É o seu pobre. Parece que vamos mudar para tudo. Deve trazer. Tem que tirar um estarei do porto. Eu já fiz quem não te juntou! Tem um amante em casa do armazorado. O que vamos continuar? Am in Ciao! Deve haver, de Scripture as invasas! Um mau para a terra ser no nosso pecado de acordo com a terra. Ficar derrotando carinho atrás do outro, eu não, estou direto, são tudo a mesma coisa. Tem que correr né, vou ter que correr. Caramba! Vou ter como passar. Vamos lá. Zumbis! Não consegui nem fugir. Não consegui nem fugir. Eu venho por aqui. Perfeito, munição. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cinco milhinhos de espelhinho doido. Isso foi muito feio. Não deveria escolher as coisas dos outros. Vamos lá. 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 O boss. Caramba, eu estou morto pra caramba. Eu também sim CORRE Morri já Eu já morri Isso foi muito bom Você não deveria tocar as coisas dos outros Agora corre Isso foi muito bom Você não deveria tocar as coisas dos outros Você não deveria tocar as coisas dos outros Você tenta fazer as coisas e se lasca Uuuu Bosta Sai Caramba Peguei E a chave doida Quase Não passo E a chave doida Já bem consegui mais bala e mais tiro Ai meu pai Morri já OU Caramba Deixe Usa uma cena dessa vai Entendi que morreu E o Tchau, tchau. 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 No walls. Não pegou. Já era. Pensa no vasinho difícil. Tinha que afetar só o boss que estou vendo. Ah não, me vê munição direita aí. Tchau. Tchau. Vá! Não vou acreditar, mas eu sobrevivi. É isso aí! Uh! Quase! Deixa eu coçar a orelha e me lasquei. Central, aqui Alfa, temos contacto visual com Ada Wong, vamos atrás dela. Aqui, Central. Hemos avisado a Ada Wong descendendo por o canal. Equipo de chave e deltapone em um perímetro em torno a Gu Chen. Repito, hemos avisado a Ada Wong no canal. Parece que vou por o caminho. Onde os meninos lutaram com ela, já lembrei dessa cena. Já quase estou. Não vejo a hora de conhecer a esse misterioso clon que me ha salido. Eu acho que não tenho nenhuma munição para nada. Cri chegou. Cri está olhando. Cri está olhando. Cri está olhando. Sermin está empeñado en destruir o mundo inteiro. Eu não gostei muito dessa pistolinha dela porque é tipo uma M4, ela dispara muito rápidos tiros, não vejo graça nisso. Eu pensei que ia para a Rússia. Eu acho que não estão solos. É tudo bem, a Yolanda. Deberia devolver-lhes a amabilidade que seus pais mostraram comigo. Agora é um bom momento para fazer. Vamos lá. Ok. Eu acho que deveria ir para a Rússia, porque ela levou eles para a Rússia. Eu acho que deveria ser a Rússia. Depois da Rússia, deveria ser a China e depois o outro Bunker Submarino já era. Muito estranho, porque ela encontrou eles. Não adianta falar que ela não encontrou eles. Mas ela encontrou os dois. Aqui fui eu que derrubei essa coisa. Eu acho que derrubei. Não adianta falar que ela encontrou eles. Não adianta falar que ela encontrou isso. Seus. Não adianta fala que ela encontrou a Rússia. Deve ser uma última vez que perna sobrante de rússia. Não adianta falar que ela encontrou eles. Vamos lá Deixa eu ver aqui Opa, aqui eu vou combinar, só tem 3 só Queria combinar umas 4, só que só tenho 3 Vê se eu encontro já uma quarta pra combinar depois 4 Olha quem voltou por mais Olha quem voltou por mais 4 1 2 Vamos lá. Esas cosas son duras de pelar. Seis. Ya te hemos aguantado sobre tiempo. Ya te hemos aguantado sobre tiempo. Ya te hemos aguantado sobre tiempo. No hay nada más. Ya te hemos aguantado sobre tiempo. Ya te hemos aguantado sobre tiempo. Ya te hemos aguantado sobre tiempo. Agawam se dirige al sur hacia el puerto militar. Que todo el personal esté alerta. Ya te hemos aguantado sobre tiempo. 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 Bom, palaca em posição B, ok, funções concluídas, nada de mais para levantar, e é isso aí pessoal, vou falando esse vídeo por aqui, espero que você tenha curtido, um abração a todo mundo, até a próxima, fiquem com Deus, e eu fui.